Você correta o recorde de tempo? Sim. Muito incêndio. Ele fez, eu acho, em 11 minutos e 48 segundos. Solo? Não, não, não. Com o parceiro. Ok. Se ela terminam em 10 minutos, eu pego 50. Vamos! Depois de 10 minutos, você me pagou 50. Ok. E hoje? E hoje, vamos gravar com uma competidora aqui dos Estados Unidos. Inclusive, ela... Hoje vamos gravar um desafio que a Reina vai apresentar. Ela é uma competidora aqui dos Estados Unidos. Eu vou deixar as redes sociais dela aí embaixo pra você seguir. Ela faz dezenas de desafios. E ela trouxe pra gente fazer um desafiozão aqui em San Diego. Beleza? Então vamos pra esse vídeo. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixe o joinha. E bora, 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 bora. Olá! É bom ver você. Sim. Tem que ver você há muito tempo, certo? Sim. Obrigado por assistir. Olá! 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 Estamos chegando aqui no restaurante. E se você está vendo esse vídeo, na data da publicação, eu tenho uma informação muito importante pra você. Se o cronograma do Corbutis der certo, é 4 de julho. Significa que hoje é o dia do Nathans. Se você está vendo esse vídeo, você vai ter... Na hora do lançamento, você vai ter poucas horas. E se você viu depois, lembre-se que o vídeo vai sair. E a gente vai tentar publicar ele no final de semana após o Nathans. Ou seja, no dia 6 ou 7. Fique de olhos que, de repente, nesse momento, o Corbutisão já é o campeão nacional. Campeão mundial do Nathans. Então, fiquem ligados. Ih, bora, 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 bora. Fui, fué, fué. Falhamos porque estava lotado o restaurante e não deu pra gravar. Falaram que, infelizmente, não ia rolar. Então, a gente está no país dos desafios. Estamos indo para outro desafio. Agora, infelizmente, não vai ser aquele burrugão com cheddar que eu vi na foto que eu estava morrendo de vontade de comer. Eu estou até salivando. A gente está indo comer uma pizza gigante. Tá bom? Em dupla. E essa pizza é grande mesmo. Beleza? Vamos botar a Raina para sofrer. Toppings? Sim. Para fazer muito gostoso. Para fazer isso interessante, né? Porque eu gosto muito de desafios de pizza, e eu só gosto de quente. Oh, Raina, certo? Você quer algo de desafio? Sim. Ok, legal. E brocoli. Não, isso é brocoli. Ah, não. É uma pizza gigante. Ah, come on. Ah, mano. Ah, mano. Então, é muito bom. Então, é muito bom. Então, é muito bom. 9, 3. 9, 3. Split por 2, é tipo 50 dólares. Ok. Sim, isso é bem. Eu estou muito ansioso para tomar essa pizza com vocês hoje. Prontos? Sim. Ficou. Você registra o recorde de tempo? Sim. Muito incêndo. Ele fez, eu acho, em 11 minutos e 48 segundos. Solo? Não, não, não. Com o parceiro. Ok. Se ela terminam em 10 minutos, eu pago 50. Queres apetar? Vamos. Depois de 10 minutos, você me paga 50. Ok. Ok. Eu tenho uma nova informação para vocês. Eu só paguei 50 dólares. Se eu terminar, eu paguei half. Eu estou nervoso, Raina. Você está? Sim, nós temos 2 minutos para cada slide. 50 dólares. Eu ia colocar 50 dólares lá, mas eu não tenho dinheiro aqui. Então, eu espero que eu venha. Isso é outra coisa, certo? Sim. Então, finalmente. Você está hungry? Sim, muito hungry. Obrigado por me convidar para esse desafio. Oh meu Deus, claro. Obrigado por fazer isso comigo. Eu estou muito emocionada. Como eu disse, vocês podem produzir tudo o caminho do Brasil. Então, grande honra. Sim. E também, eu vou deixar Raina nos redes sociais na descrição abaixo. Veja. Ok. Under 10 minutos. Essa é a desafio. Rude pizza, under 10 minutos. 3, 2, 1. Go! Let's go! Woo! Yay! Woo! Woo! Let's go, Raina. Woo! Moro tu kufu. Depois de apostar 50 doletas, um desafio que era bobinho ficou extremamente desafiador. 5kg de pizza, mesmo em dupla, em menos de 10 minutos seria algo bem difícil A pizza em si estava uma delícia O brócolis foi só uma brincadeira E quem acabou ficando com essa metade foi a Reina Tadinha, não é algo que combina tanto com pizza, né? Então vejam só, eu não tava pra brincadeira Fui agressivo nas mordidas e fiz de tudo pra poder destruir essa pizza o mais rápido possível E quando eu falo tudo, me refiro a mergulhar as bordas na água Pra quem tá acostumado a comer hot dog ensopado, isso aí até que foi fácil, viu? Mas é que a posta deixou tudo mais apimentado Eu não ia perder 50 dólares de jeito nenhum Comi até a bandeja se fosse necessário Eu parti pro segundo pedaço e a primeira borda ainda boiava na água De vez em quando eu ia lá, dava uma afundada nela E a água ficava cada vez mais com cor de molho de tomate Mas vou falar pra vocês A borda, que normalmente é a parte mais difícil Ficou a parte mais fácil, simplesmente desmanchou e foi muito fácil pra mandíbula Fiquei satisfeito com a estratégia E fui seguindo, alternando as bordas de cada pedaço Enquanto eu comia o recheio A Reyna também tava mandando bem e tava comendo muito rápido Passamos de 2 minutos e metade da pizza já tinha ido Assustador Eu também tô bastante treinado por causa do campeonato do Nathans Então agora os desafios tem que ser brutos pra realmente serem desafiadores As bordas boiavam e Corbutzão ia lá e dava uma dedadinha pra ela afundar Ah, essa vida de desafio A água já tava com cor da camisa da Reyna, cara Eu não consigo parar de reparar nisso Seguei meu desafio e mano, não deu nem 3 minutos ainda Cadê a pizza? Que loucura As pessoas estavam chocadas e o senhor que apostou 50 dólares já tava conformado que perdeu dinheiro Vamo que vamo, faltava um pedaço da minha parte Mas se eu terminasse antes, eu ia pro pedaço com brócolis Porque a ideia era terminar o mais rápido possível Então quem terminasse primeiro ajudava o outro Ali pelos 4 minutos é que realmente a mandíbula começou a dar uma cansada E a velocidade caiu um pouco Mas eu tava de olho no cronômetro pra manter o ritmo adequado pra garantir a vitória Estou muito openings Halam, suka Talam ser a largeira Quedasly Estou muito bacana Galap wao Tchau Tchau Natura C미 de谢 Tchau E galera, eu estou atualizando lá no Instagram tudo sobre o campeonato de Hot Dogs, o Nathans, que vai acontecer na data de publicação desse vídeo, então não deixe de me seguir lá para saber de tudo. Já estou com saudades do Brasil, galera, e em breve eu estou de volta para comer aquela bela feijoada de 6kg. Nos vemos no próximo desafio, valeu! Tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, my God. Thank you very much. Thank you. That's a new record. Good job, oh, my God. We gave him some napkins. Yes, please. Oh, my God. Yes. The record was 12 minutes, and we did it in 7 minutes and a half. It was amazing. I was from neighbors, I ate like, it was a mess. No, no, you were amazing. So you guys have to check out Corbucci. Yeah, definitely. You did very well. No, no, you were... Almost the same speech. Teamwork, teamwork. Yes, thank you. Good job, good job. Thank you, Reina. So, check it out, guys, her social media. She does lots of challenges here, here in California and all over the U.S. Hopefully you go to Brazil sometime. Yes, I really want to. I just have, I'm a little afraid of language barrier. But it's kind of English. It's not easy. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Guys, before I go, I want to thank Jimmy, who came here and listened to the challenge. He's a Brazilian guy who lives here too. And look what he gave me. He gave me a new car, personalized car, which I think will serve a lot for me. He's a billionaire. Let's see. So, let's see. Legenda por Sônia Ruberti